Oi amores, tudo bem gente? Hoje eu resolvi gravar um vídeo bem diferente pra vocês, que eu nunca tinha gravado antes, que é um vídeo que eu tô adorando assistir, eu acho muito legal pra inspirar a gente na hora de se arrumar, né, a gente se cuidar, autoestima, que é o vídeo de looks reais da semana. Hoje é terça-feira, ontem eu não gravei, porque ontem eu fiquei em casa, não é todo dia que eu saio, então eu vou gravar somente nos dias que eu saio, que eu tenho algo pra fazer, e é provavelmente até segunda-feira, até domingo, enfim, vamos ver como vai ser, né, essa semana, mas já vou avisando que eu não sou aquela influenciadora que tá sempre viajando, sempre tendo eventos, sempre saindo, não. Então, a realidade aqui é cuidar dos pequenos e, né, às vezes eu tenho uma coisinha ou outra, então são looks bem reais, maternos, na vida de uma mãe, que tem que ficar abaixando, levantando, cansando, né, então a gente tem que pensar muito bem sempre antes de se vestir pela questão da amamentação, pela questão da, é, abaixar pra pegar o bebê e correr atrás do filho, né, tem que ser algo confortável que dê pra fazer tudo isso. Hoje é terça-feira, a gente tem um evento pra ir, é o lançamento da linha da Tassi pra sala online, é, ela convidou e eu vou ir prestigiá-la, óbvio, né, é um evento que é 3h30 da tarde, então assim, né, São Paulo tá um tempo doido, porque de dia tá um calor, aí a noite fica um super frio, eu acho que a gente vai voltar, já vai tá lá pra, já vai tá meio que escuro, querendo escurecer, né, então a gente tem que pensar como que vai, né, se virar. Eu não vou levar as crianças, eles vão ficar lá na casa da minha sogra, então é mais fácil, porque não terei que levá-los. Gente, não reparem a bagunça do quarto, porque eu ainda não arrumei, tá? Mas enfim, olha só. Eu tô com um topzinho, deixa eu tirar a bolsa pra vocês verem melhor, eu tô com esse topzinho aqui de renda, e aí eu coloquei essa blusa, que ela é transpassada por cima. Gente, é a primeira vez que eu tô usando essa blusa, essa blusa aqui é lá da Forever, e eu não sei se eu gosto dela, porque parece que ela tá meio grande em cima, ó, tá vendo? Eu tenho que cortar isso aqui ainda. Mas ela tava super baratinha, porque eu peguei na promoção, acho que eu paguei tipo 30 reais nela, eu nem lembro. Mas, enfim, né, eu achei bonita, mas ainda tô meio, sabe, cismada? Vamos ver como vai ser hoje. É, eu gosto da manga dela, ó, que ela tem uma manguinha, e aqui ela tem um punho, tá vendo? Que dá um acabamento pra peça. Aí, gente, olha só, estou com essa calça, essa calça é tipo com essa colchá, que fala, né? Essa aqui é lá da Vista, meu aldrede chegou pra me pegar. Essa calça aqui, gente, é lá da Vista, tô gravando aqui, ó, tô gravando vídeo de looks. Tá gata, não tá? Fala a verdade, gente. Tá gata demais. Eu não sei se eu tô gostando dessa roupa. Mas, ó, essa calça aqui é lá da Vista, minha. Ela é tipo aquelas calças colchá que tem aqui, ó. Não sei se é assim que fala, gente, mas eu pergunto pra cá e corrijo aqui. E ela vem com um cintinho pra você amarrar, só que como eu tô com essa blusa aqui, tem esse caimento aqui, eu não quis amarrar. E aí eu tô com essa botinha, essa botinha aqui é lá da minha raça, olha só. Ela é esses estilos de bota meio country, tá vendo? Eu dobrei um pouquinho a calça. Gente, foi difícil decidir o look hoje, viu? Aí eu tô levando essa bolsa, que é uma bolsa velhinha que eu tenho, gente, que também é da minha raça, da mesma marca, só da minha bota. E eu achei que combinou, vou levar só aqui algumas coisinhas, cartão, enfim, documento. E tá ótimo. E a make, ó, deixa eu virar, peraí. Olha só minha make, gente. Coloquei um batomzão pra combinar com esse pink aqui da blusa. E eu tô com um brinquinho bem basiquinho, ó, que tem as mesmas cores da blusa também. Esse brinquinho aqui é da C&A, eu acho. Tô com o meu colarzinho, que eu ganhei dia das mães, o Dredd, que é da Vivara. E é isso, tô pronta. Meu cabelo tá do jeito que veio ao mundo, mas tá bom. Apesar de ser um evento de cabelo, eu vou assim mesmo, gente. E é isso, acho que esse vai ser o único look de hoje. E aí amanhã eu volto pra mostrar o look de amanhã. Amanhã é quarta-feira, acho que eu vou ficar bem de buenas, mas a gente vai filmando. Olá, amores. Já estamos no dia seguinte, hoje é o quê? Quarta-feira, é isso. Eu já acordei, já tomei banho, já lavei o cabelo, ó. Tá quase 100% seco. Agora tá na hora do almoço, uma hora da tarde, na verdade. Já almoçamos, né, Mimi? É, gente, a gente já almoçou. Vim mostrar pra vocês o meu look de hoje. A minha bichinha não almoçou nada. Não comeu? Eita, mimica. Ela não gosta de comer nada. Ah, viu, vai ficar fraca. Olha só, gente, o meu look de hoje. Eu coloquei essa blusinha aqui, que eu comprei lá na C&A, faz um tempinho já que eu comprei ela. Ela é boa porque ela é quentinha, ela tem essa golinha aqui, só que ela é cropped, assim, ela fica mais estilosinha. Aí eu coloquei essa na minha calça. Essa calça, gente, ela também é da C&A ou Renner, vou colocar aqui escrito, mas é C&A ou Renner, tá? Ela já tá um pouco grande em mim. Eu comprei ela, também é 42, tá ficando larga. E já tá no cinto no máximo, apertado. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Ela é aquelas saias que tem os bolsos, aquelas calças que tem bolso na lateral, sabe? Aí eu tô com esse sapato aqui, esse sapatinho aqui é... Ai, tem um papel aqui da Milena. Esse sapatinho aqui é da Mia Haas também, ó, é um mule. Acho que é assim que fala, né? Daí eu dei uma dobradinha na barra da calça. E eu gosto muito desse look porque ele é muito confortável e fica ao mesmo tempo estilosinho, né? A gente vai gravar hoje. Eu vou lá na Babi hoje, gravava eu, a Babi e a Mandy, então eu coloquei um look bem confortável porque eu vou estar com as crianças, tenho que ficar atrás deles correndo pra lá e pra cá. Então, eu queria algo bem confortável. Coloquei meu colarzinho de sempre e tô com esse brincão aqui, ó. Como eu tô toda de preto, eu coloquei esse brincão meu. E um batom pink. E aí tá? Tá ótimo, né, gente? Gostar, gente? Eu tô levando essa bolsa aqui, que ela é uma bolsa de maternidade. Então, eu coloco as coisas das crianças e as minhas coisas aqui dentro. E aí eu vou levar essa minha blusa aqui, ó. Essa minha blusa aqui é da Nike. Se ficar frio, eu coloco ela. E é isso, gente. Gostaram? Prontita pra ir lá na Babi e gravar. E com a Babi e a Mandy. É a Babi e a Mandy. Fiquem de olho aqui no canal que vai ter vídeo de nossas juntas. E o que eu vou gravar pro meu canal tá muito legal. Acho que vocês vão amar. Mores, não reparem a bagunça. Porque hoje chegou uma box aqui da Vista. E sempre quando chega a box da Vista, eu gosto de fazer uma limpa no meu armário. É, eu tô saindo agora. Agora já são umas 7 da noite. E eu tô indo lá jantar na minha sogra. Terce e quinta a gente janta lá na minha sogra. Então eu fiquei o dia inteiro em casa. Fiz a unha, minha manicure veio aqui. E aí agora nós vamos ir jantar lá. Coloquei uma roupa bem básica, porque a gente vai ficar só lá, né? Então, coloquei essa blusinha aqui, ó. Que é da Vista, inclusive. Temo faz um tempão já. A Cami mandou faz bastante tempo. Aí esse cintinho aqui que ela acabou de me mandar nessa box de agora. Olha que lindinho. Eu dei um nozinho aqui. Essa calça jeans, que tá enorme em mim. Por isso que eu pus o cinto. Pra dar uma disfarçada. E aí esse tênis, que eu achei ele maravilhoso. Esse tênis cinza aqui, que combina com a blusa, ó. Ele tem uns detalhes lindos. É da minha casa, esse tênis. Essa calça é de um outlet, que tem aqui perto de jeans. E aí eu fiz um coquisito nos cabelos. Coloquei esse brinco aqui, que super combina com o cinto, ó. Tô com uma make bem leve. Vou colocar aquela minha bolsa de ontem. Vou ir assim mesmo. Gostaram? Uma proposta mais... Se vir mais pra trás, vocês verem o look completo, ó. É bem básica, confortável, né? Amores, mais um dia de lookinho. Pra vocês. É, gente. Hoje eu tô em casa. Não estamos fazendo nada. Tô sem maquiagem, ó. Agora eu só vou ir lá no parquinho, aqui no meu prédio mesmo. Levar a Mimi pra brincar um pouquinho. Levar a Miguelzinho. Gostaria uma energia. Então é bem rapidinho. Eu coloquei esse meu macacão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de longe, pra vocês conseguirem ver. Esse macacão aqui é lá da Vista, Mimi. Ele é bem confortável. Bem gostosinho. E aí eu coloquei esse sapatinho aqui meu. Também é bem básico. Bem confortável. Só pra ir lá levar os pequenos no parquinho. Né, Mimi? É. Eu nem passei make, ó. Só vou passar uma corretiva. Porque, gente, minha olheira sem condições, né? E sim, bora. Brincar um pouquinho. Oi, amores. Hoje é sabadão. Estou aqui, gente, me arrumando pra sairmos. Não sei onde a gente vai ainda, mas provavelmente vamos resolver algumas coisas. Shopping, mercado. Passeios de um sábado, né, gente? Eu queria ir na minha mãe, mas também não sei se vai dar tempo de eu ir. E, enfim, me arrumei com uma roupa que dê pra ir em qualquer lugar que eu for hoje, né? Eu estou com essa blusa aqui da Vista, Mimi. Ela é linda, gente. Olha só. Esse lado tem pérolas. É, achei ela muito diferentona e ela é quentinha, ao mesmo tempo, não é tão quente, sabe? Então, é ótimo pra esse tempo que tá agora, que tá de dia mais calorzinho, aí a noite fica frio. Coloquei essa minha saia aqui, que eu acho que é da Renner ou da C&A. Eu nunca sei se é Renner ou C&A, mas é uma das duas. Esse cintinho aqui é a Vista, e também que eu usei no look de quinta, se eu não me engano. Ele é super bonitinho e agora todas as minhas roupas, praticamente, eu tenho que usar com cinto, que senão fica tudo caindo, né? Nos pés ainda estão de meias. Por quê? Por que que acontece? Olha só. Eu queria muito mesmo colocar essa bota, que eu acho que ia super combinar com esse look. Porém, eu estou com o meu pé muito machucado, gente. Meu dedão tá inflamado. Olha isso, gente. Tava cheio de pus, e aí a minha manicure conseguiu estourar a bolinha pra tirar o pus, mas ainda tá bem incomodando, assim, sabe? Tá melhor, mas eu tô com medo de pôr uma bota que o bico, ó, vai ficar pegando no meu dedo. Então, acho que eu vou pôr tênis mesmo. Eu vou colocar aqui, mas eu queria muito pôr ela. É, pena que esse meu pé não vai deixar, mas tudo bem, né? Na outra ocasião eu uso. Essa bota é linda, gente, é linda. Mas eu vou colocar um tênis mesmo, que eu fico confortável e não corre o risco de eu machucar tanto o meu pé. Olha só, gente. Coloquei o tênis. Coloquei esse tênis de oncinha aqui. Esse tênis, ele é super confortável, gente. Como ele tem preto. Oi, meu amor. Fala. Eu tô pintando, olha. Ela tá pintando. Olha que lindo, gente. Eu tô fingindo. Tá fingindo. Esse tênis aqui, ele tem branco, ele tem preto e ele tem oncinha, que fica meio que um marrom, né? Então, acho que ele combina com o look inteiro, que tá nessa vibe de preto, oncinha, marrom, né? Essa bolsa aqui que eu vou pôr, essa bolsa de oncinha, ela é preta também. Combina com o tênis. Combina com o tênis e com o cinto. E aí, eu tô com essa tiarinha aqui, que é da Vistami. Essa tiarinha aqui também deu uma combinada com o tênis, que tem o cadarço preto, ó. Então, entrosou bem, né? Essa bolsa é da Kaidu. E esse tênis é da Kaidu também. E essa tiarinha é da Vistami, tá? Então, esse é o look de hoje. O que vocês acharam? Ficar bonito? Aprovado? Queria que aquela bota massa, tudo bem, né? Estamos com o pé machucado, então vamos cuidar do pé, não é mesmo? E eu tô com uma make bem basiquinha, só pra ser uma sombrinha pra esfumar mesmo, um rímel, um contorninho, um blush. Coloquei esse mesmo brinco que eu usei na quinta-feira, que ele combina super com o cinto. A Mimi vai se trocar agora, né, filha? Vamos lá se arrumar, você agora? Deixa eu terminar esse pintadozinho. E é isso, amores. Olha isso. Amores, estamos no mesmo dia. Mas agora já estamos no final do dia. Já são cinco horas. E eu já voltei dos meus compromissos que eu tinha de manhã. Agora já tá ficando meio friozinho, né? E aí eu troquei meu look que eu vou sair de novo. Vou lá no rancho da pamonha levar as crianças pra comerem um milho. Tomar um suquinho de milho, né? E vou mostrar pra vocês o meu look. Só troquei a saia. Que eu coloquei uma saia comprida ao invés da curta. Agora eu coloquei esse cintinho caidinho aqui. E tô com esse sapato aqui. Esse sapato é lindo, gente. Ele é da... É da minha raça também. É muito bonitinho, muito confortável. É muito gostoso de usar, sabe? E aí, continuo com a minha tiarinha. Gente, meu cabelo tá super armado. Mas é porque eu tô testando a linha da Tassi pra cabelos lisos e ondulados. Gente, olha isso. Meu cabelo ficou super cacheadinho. Olha, normalmente ele fica com umas ondas, né? Daí dessa vez, como eu usei a linha inteira, ele ficou bem, bem, bem cacheado. Aí acho que eu vou continuar com o arquinho mesmo. Eu troquei o brinco, tá? Coloquei um brinco mais neutro, ó. Preto. Pra também não chamar tanta atenção. Porque essa saia é mais chamativa do que a outra que eu estava, né? E é isso. Agora vamos dar uma volta agora à noite. Acho que eu vou dar uma volta no shopping. Vou dar uma... É... Lá no rancho da mãe e pras crianças comerem um milhinho. Olha esse óculos, gente, que chegou aqui hoje pra mim. Que lindo. Olha isso. Vou tirar até a tiara pra vocês verem. Olha que lindinho, gente. Super fofo, né? É lá da Loli Acessórios. Vou deixar o link aqui. Até combina com o look que eu tô. Mas aí eu teria que tirar o arquinho, né? Pra ir com ele. Vamos ver o que eu vou fazer. E é isso. Gostaram, gente? Segundo look do dia. Mores, hoje é domingo. Último dia de look. Acho que eu vou gravar... Talvez eu gravei amanhã, porque eu comecei na terça, né? Mas vamos ver, porque eu tenho um evento pra ir. Mas, olha só, gente. Coloquei esse bode. Que ele é... Nossa. É o... O jogo... A galera tá jogando o jogo de um cachorro que fica rotando. Ó, meu senhor. É... Coloquei esse bode aqui da Marisa. Esse bode eu paguei na promoção, gente. R$29,00 foi. Super baratinho. Só que, assim, o problema dele é que eu não consigo amamentar, né? Muita gente pergunta... Pô, como que você pensa nas roupas de amamentar? Pois é. Esse aqui, como eu tô indo na minha mãe, né? Eu... Falei assim... Ah, vou colocar, porque eu consigo tirar se eu precisar amamentar. É só abrir, né? E dar o peito e depois fechar. Como eu vou estar na minha mãe, é mais tranquilo. Mas, se eu fosse pra outro lugar com o Miguel, não ia dar pra ir, gente. Como amanhã o evento que eu vou é sozinha, então eu acho que eu vou utilizar ele amanhã também. Porque aí compensa, né? Dá pra usar bastante nesse inverno e tudo mais. Então, ó. Esse bode da Marisa, que foi R$29,00. Ele é super bonito. É tudo fechadinho, em gola alta. Aí eu coloquei essa carça, que ela é toda destroyed. Olha só, gente. Ela tá enorme em mim. Ela tá super grande em mim. Eu comprei ela quando eu estava no... No começo do processo de emagrecimento, né? Do tratamento. Então, agora ela tá enorme. Mas aí eu coloquei esse cinto aqui, que é da Vista. Me fechei bem. E aí ficou bom, né? Até que dá pra disfarçar. Essa calça aqui tá lá da Kaidu. Cinto Vista. E aí eu tô com uma botinha, que não dá pra ver nada, por causa do tapete. Olha só. Essa bota. Ó. Gente, essa botinha aqui, ela é lá da Anamelo. Ela é bem confortável, bem bonita. Ela é de veludo. Então, acho que dá super, ó. Tá vendo? De pertinho pra vocês verem. Ela é altinha, viu? Ela fica altinha. Ela não é tão baixinha. Daí eu coloquei a calça por cima, porque a calça tem esse rasgado. Olha que eu ia mostrar o look dele, com a chupeta da irmã. E é assim que eu vou, gente. Acho que eu vou levar, talvez eu leve uma camisadinha pra pôr depois. Vou botar essa aqui, minha mesmo, ó. Que é bem quentinha. Pra colocar, se esfriar. Mas acho que não vai esfriar, né? Acho que não vai esfriar tão mais pra ter que pôr outra roupa. Gente, meu cabelo tá todo bagunçado. Eu não arrumei hoje. Eu vou colocar um arquinho, tipo aquele que eu tava ontem. Eu vou colocar de novo, pra dar uma disfarçada. E eu vou cortar. Vou dar uma cortada nele, gente. Fazer um corte, sabe? Mais moderno. E aí eu tô com esses brincos meus, que eu adoro de paixão. Comprei... Nossa, gente, eu nem lembro onde eu comprei. Faz tempo que eu tenho ele. E eu adoro colar. Também não pus nada. Tô com o meu de sempre, porque também essa blusa cobre, né? E é isso. Partiu. Ah, de bolsa, eu vou levar minha bolsa de maternidade mesmo. Porque ela... Ela... Coloquei todas as coisas nas crianças, então eu vou levar só ela e tá ótimo. E é isso. Vamos ver se amanhã eu volto aqui, se não eu volto pra me despedir. Fiquem de olho. Mores, vim aqui hoje com o último look do vídeo. Hoje é segunda-feira. Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque como eu comecei na terça, né? Resolvi gravar hoje também. Hoje eu tenho um trabalho pra fazer. Então, tô correndo aqui. É um trabalho com meu pai. Imagina a loucura que estamos. É de dia dos pais. Em breve entra aqui pra vocês. Vai ser bem legal, bem gostoso. E hoje tá um tempo calor, viu, gente? Eu trabalho há três e meia que começa. Agora são duas. Eu vou sair já já pra ir lá pra loja. Mas tá calor, tá bem calor, só que daquele jeito, né? No sombra fica frio, enfim. Vocês já sabem como tá. Outono, inverno. Na verdade, inverno é meio que lugar de outono. Aí eu coloquei o mesmo bode que eu falei pra vocês. Como eu vou tá sem o Miguel, eu vou aproveitar pra usar ele, né? Porque com o Miguel é impossível usar esse bode, senão tem que ficar abrindo. É mó rolê. Aí eu coloquei esse cinto aqui. Eu tô basicamente com o mesmo look de ontem, só que ao invés de estar com a calça, eu tô com a saia. Coloquei uma saia jeans pra ficar mais cara de dia, né? E aí esse tênizinho aqui meu que já apareceu aqui nesse vídeo de looks da semana. Que eu adoro, ele é super confortável, tem um saltinho. Coloquei essa bolsa aqui que ela fica transpassada e aí fica bem à vontade. Tô com alguns anéis, olha só. Coloquei alguns anéis. E aí eu fiz uma makezinha bem básica, né? Tá bem tranquila a make. Tô com esse brincão aqui pra dar um tchan. Passei o batom todo burrado, porque eu estava no telefone com a minha mãe. Vou dar uma arrumada nele agora. E eu lavei o cabelo também, tô deixando secar natural. Ainda tá bem molhado embaixo. Mas eu vou assim mesmo. Tô levando uma chuchinha, qualquer coisa eu faço um coque assim no alto e dou uma prendida nele. E é isso, amor. E sim, bora. Partiu. Estou com o meu óculos hoje também, pra enxergar melhor. Esse óculos aqui que eu recebi lá da Loli. Lindo. Amei. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Não deixem de deixar muitos likes, que eu consigo fazer mais. De comentar lá no meu Instagram o que vocês acharam pra eu saber. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.